Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, muito obrigado para quem me conhece. E eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para abrirmos muitas caixas de skins CSGO e tentarmos ganhar uma luvinha nova. Sim, eu estou precisando de uma luva nova no meu inventário e é hoje que eu vou tentar ganhar ela. Então vamos ver se eu vou conseguir. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bônus points para abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar no CSGO.net o link do site está aí na descrição. clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Além dos 35% de bônus do depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma butterfly aço azul no valor de R$2.800. Para participar do sorteio dessa butterfly é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO, maior a sua chance de ganhar. Então utiliza quantas vezes você quiser. Todas as vezes que você depositar, você vai ganhar 35% de bônus do seu depósito e ainda vai participar mais vezes dos sorteios mensais. Sempre utilizando o cupom SALLO. O link do site está na descrição. Então vamos começar abrindo aqui os bônus points. Vamos começar na caixa do Falenzão, 5 caixas do verdadeiro. Eita, pega que o som está muito alto. Parei aqui. Vou configurar o som aqui, peraí. Mas antes vamos ver o que veio. Ó, veio uma... Nossa, quase que veio a raula. Tem uma que eu conforme de duas, três Neonor e uma Alpe Neonor também. No total, R$158. Pronto, já baixei aqui um pouco mais o volume. Bastante, na verdade. Vamos abrir mais tudo, Falenzão. Agora sim, está um som agradável. Vamos ver se o Falenzão não dá uma luvinha, uma faquinha para nós aí. Humilde? Não, deu uma USP Neonor e uma P90 Zimori. Tá, ainda temos 77 bônus points. Vamos abrir a do Cold. Cold Zero, cadê? Está aqui, ó. Cold Zero uma vez e foi. O Cold também tem skins muito boas. Inclusive, Falcon Slaughter, Karambit Lottie e Specialist Glove. Crimson Kimono, tá? Veio uma Capcom Side Mist. Não é tão boa, mas também não é tão ruim. R$28 até que foi ok. Tá, vou fazer o seguinte. Todas as skins que ganhamos agora vai tudo para o contrato. Literalmente tudo para o contrato. 8 itens, R$224 e foi. Ai, meu Deus do céu. Uuuuh! Safe ganhou uma Karambit Autotrônica de R$372. Então transformamos R$224 em R$372. Safe do Safe do Safe. Eu só não vou pegar essa Karambit Autotrônica porque eu já tenho duas no meu inventário. Tá, e ainda temos R$700. O que eu vou fazer aqui, mano? Já até tenho aqui na minha cabeça mais ou menos o que eu vou fazer. Vou abrir quatro caixas de faca que vai dar R$690. E com mais uma faca no meu inventário, vamos ser cinco facas. Vamos ver o que vai vir. Ai, não foi nada bom, mano. Veio uma Gucci case handmade. Hum... 451. A gente gastou R$690. Foi péssimo. E agora a gente vem no aprimoramento e tenta aqui a sort da luvinha nova. Vamos lá. Mesmo se der ruim, vai pro ar esse vídeo, mano. Porque tem que ir, né? A gente tem que ir atrás de uma luvinha nova e vamos postar. Vamos postar pra vocês. Uma luva que eu acho muito interessante é essa Handwraps Overprint. Então eu vou tentar ela com 46% de chance logo de primeira. Vai. Uuuuh! Ai, deu ruim, mano. Tá, mano, eu não tô com um bom pressentimento nos... Ai, meu Deus. Não tô com um bom pressentimento nos upgrades. O que eu vou fazer? Eu vou vender tudo. 732 e eu vou abrir mais quatro caixas de faca, mano. Mais quatro caixas de faca pra ver o que vai dar. Tamo aí em busca da luva nova, porém não temos a caixa de luva. A caixa de luva tá off. É... O site deve estar reabastecendo. Hum... Tá, veio uma Butterfly. Tá, R$620. A gente gastou R$680. Ainda temos R$42. Vamos abrir quatro dessa. No modo rápido. Nossa, eu ia R$17. Isso aí, olha. Ó, hoje a gente tá com um pouco de azar. No último vídeo a gente teve sorte, mas hoje, ó... Azarzinho. Uuuuh! Faquinha! Faquinha, papito! Safe! Safe! Com R$10 a gente ganhou uma faca de R$100. Suave! E agora a gente pode vir no contrato aqui e tentar um contrato com R$716. Contrato com cinco facas no CSGO.net pra ver se a gente vai conseguir a tão sonhada luva. Vamos! Tá, R$700 virou R$500. Ah, o que que eu faço? Dei uma Alp Containment Breach de R$544. Tenho 20 bonus points. Vou fazer o seguinte com esses 20 bonus points. Eu vou abrir duas da Operation Dust 2. Deu ruim, vou vender uma dessa. R$4,60 e pouco, eu abro uma do Death Note. Uma do Death Note e ainda vão ser três skins no inventário. E eu vou partir pra... Uuuuh! Safe! O Spinel Honor quanto? R$50! Com R$3 apenas ganhando... Eu tô falando pra vocês. O esquema é quando depositar, abrir as caixas da semana, mano. É a minha dica pra vocês. Tá, vamos lá. Vamos pra um terceiro contrato. O primeiro contrato deu bom, o segundo contrato deu ruim. Vamos ver agora um contrato com R$595. Deu ruim também. Saímos então com uma Flipknife Slaughter. A intenção era fazer um contrato com cinco facas e ganhar uma luva. No final das contas, a gente saiu com uma Flip. Tá, vou pegar essa Flip pra mim e vamos... É isso, né, mano? É isso. Então, rapaziada, já chegou aqui o Carivete Massacre. Veio com float 0.05, um float mais ou menos. Ele veio Factory New. E por incrível que pareça, vale R$1.400. Sim, no site tava falando R$200, mas vale R$1.400. E não acaba por aqui minha caça pelas luvas. Vou atrás das luvinhas e se você quiser acompanhar isso, continua assistindo os vídeos aqui do canal. Se você é novo com o canal, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri